O canal, Paz e Luz Marcia, traz agora, uma receita muito, fácil de fazer, hoje a receita é, como fazer coalhada, vamos lá, você vai precisar de, uma panela comum média, uma banda de limão, um litro de leite de vaca, um pano bem fino, e higienizado, tudo ok, então vamos lá, coi o leite no pano, despejando na panela, adicione dois pingos, da banda do limão, dentro do leite coado, tampe a panela, e deixe descansar, por dois dias, de forma alguma destampe ou mexa, após esse período a sua alegria, sua receita de coalhada, está pronta, é só degustar, que delícia, uma observação, se você fizer a receita, com leite de caixinha, não precisa coar, só que você tem que, esperar três dias, para retirar a coalhada da panela, tudo entendido? Gostou da receita? Então se inscreve no canal, para ajudar, muito obrigado, Deus esteja com vocês.